Aí galera, desafio novo aqui no Fortnite, então vou te ajudar meu parceiro. O que que eu peço? Vem aqui na loja de tips do Fortnite e apoia nóis, velho, porque eu vou te ajudar hoje. Tanto não só hoje, como todos os vídeos do canal, eu tô sempre ajudando vocês a fazer os desafios. Então se você puder usar o código gabrielgf, eu vou ficar muito feliz, beleza? Vem aqui e coloca o código. Se você fizer alguma compra, ajuda cada vez mais, beleza? Agora bora pro vídeo que eu quero te ajudar no desafio de hoje. Stealth Controles, o seu controle personalizado. Use o cupom de desconto gabrielgf, garante já o seu. RoxEnergy, o energético dos gamers pra você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto gabrielgf, garante já o seu. Aí galera, se liga só, o desafio é pra você ganhar barras pra contratar um personagem. Eu acho que é essa a tradução, porque eu tô gravando antes dos desafios serem liberados. E galera, o local mais fácil que eu vou ensinar pra vocês fica aqui em cima da casa da caçada, bem nessa construção que eu tô marcando aqui pra vocês, tá? Marquem aqui, que tem sempre esse botzinho aqui que é o Panqueco, né velho? E galera, caindo aqui, você entra aqui na porta e você vem falar aqui com o Panqueco, beleza? Você vai chegar e aí, mano, beleza? Você vem aqui, faz interação, apertando o botão de abrir o baú. E você vai ter que fazer aqui os desafios. No caso aqui, ó, colete tipos diferentes de armas. Você vem aqui e aceitei. Beleza, agora eu venho aqui, vou coletar essa daqui. Aham, aham. Coletar aquela ali também. Beleza, acho que essa aqui não dá. É tipo, né? Quer saber? Agora que eu vou completar esse desafio rapidinho, se liga só. Eu tenho um loot aqui, mano. Que caiu aqui do céu, aqui do airdrop. Brincadeira, mano, é que eu tinha pegado isso aqui antes. Pronto, completei, velho. Bom, consegui 80 barras. É, 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 oi? Alô? Ele tá pra cá. Tá, você vem aqui, eu consegui 80. Agora tem aqui, ó, com sua massa e suas bananas. Meu amigo do céu, eu tive que vir aqui no pomar, mano. Não sei nem se vai dar tempo, né, velho? Peraí, deixa eu tomar um daninho aqui rapidinho. Uuuuh! Boa, galera. Vem aqui, consome uma. Duas, três. Boa. Eu não sei se lá, na parte que eu tava, tinha alguma maçã ou banana. Então eu não manjo, daí eu vim pra cá, tá ligado? Acabei demorando. Aí, galera, eu voltei pra cá. Lembrando que o desafio é pra você ganhar barras pra contratar personagem. Eu não sei se tem que ser você ganhar as barras aqui, ó. Você fazendo os desafios. Que nem, eu consegui 80 fazendo o primeiro desafio, mas depois mais 80, não sei. Tem que dar 150 pra você completar o desafio. Ou você tem que vir aqui direto e contratar o panqueco, entendeu, mano? Depois que você já estiver com as barras, beleza? Eu não sei. Eu acho que é assim. Ou é do primeiro jeito, ou é do segundo jeito que eu ensinei vocês. Ou você consegue as barras e contrata ele. Ou você consegue as barras fazendo os desafios dele, entendeu? Bom, galera, como eu te ajudei, não esquece de deixar aquele seu like. O like ajuda bastante na nossa recomendação. Se inscreve no canal e ativa o sino. E não esqueça também de usar o código GabrielGF. Na lógica, eu vou ficar muito feliz. Só usar o código GabrielGF que você vai ajudar bastante o nosso canal, beleza? Esse foi o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Eu falo.